Bom dia, bom dia a todos. Nesse currículo, eu acho muito engraçado, depois de tudo isso, Eduardo, faltou pai do Felipe Franciscini. É isso que eu virei hoje. Aonde eu vou, Rogério? Acho que deve ter acontecido com você, que também foi uma grande vereadora lá no Rio de Janeiro. Chega uma hora que você olha, mas tudo isso que eu fiz, ontem eu olhava ali fora, aquela fila para tirar foto com o Felipe. Mas é bom ver isso, não é? Hein, Eduardo? Como chamavam o Felipe antes, um bolsominion de 20 e poucos anos, vira presidente, Bia Kicis, da CCJ, e aprova uma reforma da Previdência, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Aferra o fogo enfrentando a esquerda e tudo que nós não gostamos nos últimos anos do país é muito bom. Eu vou aderir isso no meu currículo. Sou pai com muito orgulho. Queria, em nome da ministra Damares, da nossa querida Rogéria, da Bia Kicis, cumprimentar as mulheres aqui presentes, minha esposa Flávia Franciscini, que está nos assistindo de casa também, que não pôde estar, em nome do Eduardo Bolsonaro, ele está dizendo aqui a dona encrenca, ele já conhece, se conhece a dona encrenca, cumprimentar o Jair, que se ele estiver nos acompanhando ou assistindo depois a esses vídeos. Bom, o que um delegado da Polícia Federal, que tinha uma projeção na sua carreira, prisão do Juan Carlos Abadi, o colombiano das Mil Faces, prisão do Fernandinho Beramar, grandes operações de combate à corrupção, as primeiras, antes da era Lava Jato, foi fazer na política? Por que largar uma carreira de alta credibilidade e acabar na política? E depois na política, acabar na campanha de Jair Bolsonaro, junto com o Eduardo? Tenho muito orgulho de dizer nesse currículo que os dois primeiros filiados no PSL, junto com o Jair Bolsonaro, fui eu e o Eduardo. Só seis deputados dos 513, no mandato passado, seguiram o caminho, e nós dois somos os primeiros a ter coragem, abandonar todas as amarrações e botar o pezão lá dentro. Fomos o primeiro. E vocês empurraram, e hoje é tudo isso que nos orgulha tanto que a gente assiste, o que acontece no nosso país. Eu fiquei pensando muito, ministro Adamares, o que eu ia falar na área de segurança pública, nesse nosso foco conservador das mudanças, e o que eu vi nesses oito anos no Congresso Nacional, com poucos, nós éramos meia dúzia. Hoje são 50, 100, você olha no plenário, são celularzinhos de pé, fazendo vídeo, os deputados. Na nossa época, acho que se a gente botasse aí você, o celularzinho, levava um tapão ali, nem continuava. Era meia dúzia de gato pigado. Magno no Senado, os coronéis com a gente, o delegado Eder Mauro, vários que estavam ali, mas éramos poucos. e eu fiz uma análise da nossa legislação com o foco dos direitos humanos. E todo mundo fala, você não veio para falar do enfrentamento, de o que fazer, do que mudar, mas como eu vou falar se a gente não fizer uma análise histórica dos direitos humanos e a influência dele na nossa legislação, e o pior, os índices de criminalidade. Se você pegar e analisar o foco dos direitos humanos, começando lá na Convenção Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e com aquele foco extremamente das violências e atrocidades, os campos de concentração, o nazismo, leiam a Convenção Universal dos Direitos Humanos. Se você fizer a leitura simples, direta, vocês vão ver que são todos direitos básicos necessários na sociedade. Se você pegar a Convenção Interamericana, também você vai ver o Pacto São José da Costa Rica. Faça uma leitura, você vai concordar exatamente com tudo que está ali dentro do pacto. Agora, qual foi a sacada dos últimos anos? Claro, depois da Convenção Universal, quer dizer, um pouquinho antes, três anos antes, em 1945, veio a ONU, a criação da ONU. Em 1959, veio a OEA. Então, nós temos que analisar as duas convenções de direitos humanos mais utilizadas, a criação da ONU e a OEA. Por que isso? Porque, na nossa visão, a esquerda se apropriou da palavra direitos humanos. Aquilo que todos nós deveríamos abraçar, eles criaram um estigma, um carimbo na palavra de direitos humanos, que hoje, quem olha, tem asco, não quer chegar nem perto. Mas, se a gente fizer uma leitura simples, com a nossa visão, não só uma visão conservadora, mas, talvez, uma visão de pai, mãe, jovem, pai e mãe de família, você vai concordar que tudo que está ali é direito de propriedade, liberdade de imprensa, direito ao contraditório. Se você fizer uma análise como uma pessoa racional, você vai concordar com tudo que está nos pactos de direitos humanos. Agora, a esquerda fez o que, ministra Damares? Ela se apropriou dos direitos humanos com o discurso de defender as minorias. Tá, quando eles falavam do LGBT, eu podia até concordar que era uma minoria, mas o objetivo deles era eleitoral. Então, eles começaram a transformar minorias, quer dizer, transformar maiorias em minorias no discurso da esquerda. como mulheres e negros. Nossa, se você falar que mulheres é uma minoria no Brasil, as mulheres, por qualquer avaliação, já são maiores, mais do que os homens no Brasil. Como é que mulheres são uma minoria? As mulheres são tão importantes na sociedade, a grande maioria são cabeças do casal, já comandando a casa, e muito bem-vindas. Mas, escutar o PT, o PSOL, o PCdoB, dizer que as mulheres são minoria. E muitas vezes tem temas polêmicos que entram nisso, quer dizer, você vai buscar temas de defesa das mulheres para criar discurso para elas. Outro, negros. Negros é minoria no nosso Brasil? Se eu pegar o IBGE agora, nós vamos ver que negros e pardos devem bater 55%, 60% para mais da população. Então, qual era a estratégia? Se apropriar dos direitos humanos, inventar que eram minorias que precisam ser protegidas, e, claro, muitas precisam e precisam da nossa ação, mas não quando você pega maiorias estabelecidas e divide a sociedade, negros e brancos, criam cotas para cá, cotas para lá para dizer que esse aqui é mais do que esse aqui. Agora, cota social, financeira, ninguém quis criar. essas divisões da nossa sociedade fizeram uma dicotomia. E essa dicotomia que nós vamos abordar, a dicotomia dos direitos humanos. Como? Quem são os humanos, na nossa avaliação, que deveriam ser os principais protegidos pelos direitos humanos? Nós todos, nossas famílias, 97% dos brasileiros, ou os 3% que eles estão focados hoje que são os bandidos, os criminosos, os assaltantes, estupradores. Onde você não acha uma ONG de direitos humanos no Brasil, gente? Aonde? Em enterro de vítima e de policial. Enterro de bandido, revolta contra a polícia, manifestação contra, pombinha da paz no meio da praia, vendo os bandidos descer de fuzil metendo bala em cima de todo mundo, nós vamos achar eles. infelizmente, essa dicotomia dos direitos humanos viraram chacota. Tanto que, se você olhar hoje em sociedade, o termo utilizado por grande maioria dos jovens hoje na sociedade é direito dos humanos, e não direitos humanos. Tem uma pesquisa que 56% da população, é da Ipsos 2018, não concorda com os direitos humanos, e vai mais longe, 66% não se acha protegida pelos direitos humanos. E 22%, olha que radicalização, 22% diz que não deveria existir direitos humanos. Isso tudo faz com que se faça uma impregnação na sociedade do quê? Daquela famosa frase, bandido bom é bandido morto. A ausência do Estado, a ausência de autoridade, os direitos humanos que eram para as vítimas e para nós todos virou o direito do bandido, aí a população vítima, coada, trancada dentro de casa, grade nas janelas, ela é entrevistada. Mais da metade dos brasileiros hoje respondem que sim. Essa frase traduz o que eu penso, bandido bom é bandido morto. Isso não é bom numa sociedade. eu acho que eu poderia aqui fazer um discurso para a torcida, é isso, bandido morto, é o bandido bom, mas não é isso que nós temos que viver. Nós estamos agora no poder, nós estamos no governo. Nós temos que prender bandidos, tirar eles da rua, proteger a nossa polícia, ter uma legislação forte. Por isso que é tão importante colocar na cabeça de alguns que o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro é um dos pacotes mais importantes feitos até hoje. o pacote está sendo atacado de todos os lados. O Felipe aprovou em toque de caixa na CCJ, mas agora ele vai ser destroçado. Destroçado. Eu fui um dos autores das 10 medidas contra a corrupção. As assinaturas de vocês, 2 milhões e meio de assinaturas e 4 deputados federais, só 4 tiveram coragem de assinar como autores para poder dar andamento nas 10 medidas que o procurador Deltano Dallagnol, o ministro Moro, todos incentivaram a coleta. Não existe hoje as 10 medidas, foram destroçadas. Algumas estão no pacote do ministro Sérgio Moro tentando recuperar alguma coisa perdida. Eu separei duas coisas importantes, ministro Adamares, que eu acho que eu queria buscar a origem desses institutos e mostrar que sempre teve um pezinho da esquerda em alguns desses institutos. o primeiro, o auxílio-recusão. Eu sou um dos autores da PEC que está agora em debate, está pensado, do fim do auxílio-recusão que está na Câmara agora na CCJ. Não é simplesmente o fim do auxílio-recusão, é criar formas de o auxílio-recusão poder ser transformado naquilo que eles sempre disseram para nós que a gente não podia mudar a Constituição, no trabalho obrigatório para o preso. Se a gente quer tirar o cara recuperado, o cara tem que trabalhar, estudar lá dentro. Se a gente dá uma muleta na mão dele, que é o auxílio-recusão, você acha que o cara vai querer trabalhar? Ele vai passar o dia inteiro no celular comandando o crime aqui fora. Nós acuados, o bandido recebendo auxílio-recusão para bancar a família dele e a vítima recebe o quê? Aquele filho órfão do vagabundo que matou o pai dele, está lá dentro com o auxílio-recusão. E ele está aqui fora com o quê? Com uma banana. Vítima, abandonado, esquecido. Agora, é fácil para um governo criar um benefício previdenciário para todas as vítimas? É quase impossível. Não dá aqui para vir fazer discurso hipócrita. Não tem dinheiro, não estamos conseguindo reduzir a previdência, diminuir com a reforma tributária e o imposto, mas pagar é um assinte para a vítima ao auxílio-recusão. Ah, mas é um benefício previdenciário, você não sabe o que está falando, ele recolheu. Bom, até o presidente Bolsonaro entrar e mudar isso e botar pelo menos um mínimo, que era 24 meses de recolhimento, que ele só podia ser no regime fechado até no semiaberto. Vagabundo já saía de dia, ia dormir à noite e recebia auxílio-recusão. A família dele tem culpa? Não, não tem. Mas e a família da vítima que ficou aqui fora sem seus bens, seu ente querido. Então, gente, a gente tem que equilibrar as forças. E aonde surgiu o auxílio-recusão? Pouca gente sabe. E daí vocês vão ter uma surpresa. 1933, Príncipe Luiz Felipe, quem era o nosso presidente da República? Getúlio Vargas. O primeiro surgimento do auxílio-recusão surgiu com Getúlio Vargas no plano de aposentadoria dos marítimos. E ele continuou. Em 1934, ele meteu o segundo auxílio-recusão, que foi para os bancários, aposentadorias bancárias. O bancário que estivesse preso, próximo da aposentadoria, receberia o auxílio, a bolsa preso. Continuando, e quando isso começou a se espalhar? Em 1960. Quem era o presidente? Nosso júris consulto, Luiz Felipe, 1960. Juscelino Kubitschek. Então vamos fazer uma análise de onde surgiu e quem defendeu e manteve nos últimos anos. Surgiu lá o Getúlio Vargas, quem multiplicou foi Juscelino Kubitschek em 1960, quando ele regulamentou no plano de previdência. E os grandes apoiadores que nunca mexeram mesmo com a revolta da população foram Lula e Dilma. Teve que entrar o presidente Bolsonaro para mexer e criar um pouco isso, porque vinham dos presídios e eu sei, acompanhando os bastidores do governo, ameaças de rebelião se ele acabasse de uma vez com o auxílio reclusão e por aí afora. Mas pelo menos hoje o cara tem que estar fechado, não pode receber outros benefícios, tem que ter um recolhimento mínimo. O que eu queria era transformar no trabalho obrigatório, mas mexer com o Congresso Nacional é uma coisa muito complicada se vocês assistem todos os dias. o segundo instituto que eu queria fazer análise com vocês depois do auxílio reclusão são as audiências de custódia. Ministro da Mar, sabe onde surgiu a audiência de custódia? Tem lei da audiência de custódia? Indiretamente tem. Pacto de São José da Costa Rica, que foi apropriado pela esquerda como discurso. pegar um dos artigos que era o artigo que dizia que tinha que ser apresentado em até 24 horas por juiz e um grande presidente do CNJ, ministro do STF, acho que era o presidente à época, ministro Lewandowski, pegou como bandeira, chamou os presidentes de tribunais e falou eu quero botar uma audiência de custódia. Para quê? Vou ler para vocês só a estatística da audiência de custódia e vocês entenderem o estrago que ela está fazendo. A audiência de custódia. 204 mil detenções já foram relaxadas em audiência de custódia desde que foi implementado. O número corresponde a 28% total dos presos, 705 mil presos. A taxa de soltura é de 39%, quer dizer, 40% dos bandidos que vão presos pela polícia estão saindo nas audiências de custódia. O policial nem acabou de preencher a documentação do cara, ele já está saindo pela outra porta, vocês devem estar vendo vídeos e ir por todos os dias. 5% desses ainda denunciam a própria polícia por tortura e maus tratos. Nós criamos uma audiência para ouvir o bandido reclamar da polícia, criamos uma audiência para soltar, para diminuir a superpopulação carcerária e nós é que vamos se ferrar aqui fora. Ou é, o governo que construa presídios, se vai ter a maior população carcerária do mundo igual nos Estados Unidos, nós devemos ser a terceira ou quarta, que seja, é um carimbo bonito que os Estados Unidos têm, primeira, maior população carcerária. Vamos manter os bandidos presos porque aqui fora está o meu filho e o filho de vocês andando na rua. Será que para combater a superlotação carcerária a saída é criar uma audiência para soltar o vagabundo? Não é mais fácil roubar menos e construir mais presídios para a gente poder deixar eles fora de circulação? Então, você veja, pacto de São José da Costa Rica, o ministro que foi advogado do PT, a gente sabe as origens, não importa, eu acho que vem de um posicionamento de esquerda e que está implantado hoje e o projeto de lei que vai regulamentar a audiência e custódia está lá no Congresso Nacional. Eu poderia falar para vocês por cima de mais três institutos. Direito de propriedade está em todas as convenções de direitos humanos. Direito de propriedade. Só que a esquerda apropriada dos direitos humanos veio relativizar o seu direito de propriedade e dizer que o Boulos tem direito de invadir o seu prédio, invadir a sua casa, que o Sted tem direito de invadir a sua fazenda produtiva, roubar o seu gado, roubar a sua produção. Onde estão os direitos humanos daqueles que produzem e que têm o seu direito de propriedade, que é um dos princípios mais básicos de uma constituição, de um cidadão? O seu direito de propriedade. Trabalhei uma vida para ter um pequeno sítio, eu já escutei isso demais no Paraná, onde o MST é muito forte, a vida inteira trabalhando, os caras invadiram, até hoje, estou há 20 anos tentando receber uma desapropriação, os governos de Lula e Dilma atropelaram, ninguém nunca pagou nada. Como dizer que o direito de propriedade, que é direitos humanos, que está lá nas convenções, só serve para quem invadiu e não serve para quem era o proprietário que lutou, trabalhou para ter aquilo? Outro, que a gente pode pegar e eu tenho dados importantes que eu quero mostrar para vocês. O aborto. Tenho certeza que vários vão falar e já falaram. Qual é o direito? O direito à vida? A vida de quem? A vida da mãe? Meu corpo, minhas regras? E se ela estiver grávida de uma menina? Meu corpo, minhas regras também? Para aquela criança que está dentro do seu útero? Será que é mais fácil a gente regulamentar como eles querem o aborto no Brasil e libera geral pelo SUS? E nós tivemos grandes enfrentamentos no Congresso na época da Dilma, porque ela regulamentou até a pílula do dia seguinte pelo SUS dentro dos hospitais do Brasil todo? É melhor fazer isso do que fazer uma campanha de prevenção e de apoio para as jovens grávidas de todo o país, apoiando elas para poderem ter sua criança, poder recolocar numa família talvez com uma adoção quando ela não possa. Quantas milhões de pessoas estão em fila de adoção? Mas o projeto da esquerda era vamos regulamentar o aborto e vamos... O meu corpo, minha vida só serve para quem é de esquerda. Bonito fazer passeata, marcha das vadias, botar os peitos de fora. O duro é achar quem vai casar com uma dessas depois para fazer a família. Só se for lá no mesmo nicho, mulher que sai com os peitos de fora na rua pintada, aí depois o pessoal acha que a gente fala demais. Mas o aborto é um dos viés que eu não entendo dos direitos humanos na avaliação deles. Bom, para quem teve a ministra antes da Damares, era a Maria do Rosário ministra dos direitos humanos, imagina qual era a régua que eles tinham nos direitos humanos. Porte de arma e direito de defesa. Você tem o direito de defender da legítima defesa? Estão em todos, defender sua família, de proteger. Tá. Quer dizer que, para isso, eu não posso morar em um sítio e ter minha arma para defender? Ter o direito. Não é que todo mundo é obrigado a ter. Falaram tanta besteira nessa questão das armas, mas eu ter o direito de poder exercê-lo quando eu quiser, eu quero ter esse direito. mas os direitos humanos dizem que o negócio é o desarmamento. Se você pegar qualquer país do mundo e pegar os ídices de criminalidade do Brasil antes da entrada do Bolsonaro, principalmente de homicídios, bom, vivemos o desarmamento contra a nossa vontade, porque nós não aprovamos, nós aprovamos o direito da pessoa exercer a posse da arma, mas eles meteram o estatuto do desarmamento e até atropelaram a nossa vontade. Os índices eram de guerra, 50 mil, 48 mil mortos por ano. E agora, com o presidente Bolsonaro, que começou desde o primeiro dia o discurso, você tem direito a ter a posse da sua arma, você tem direito de defender a sua família, os homicídios caíram. Ué, cadê aquela imprensa toda que falava que os índices iam explodir, que o Bolsonaro falando em armas, tirando foto com a arminha, fazendo uma, como é que é, movendo as arminhas com criança. Ontem pegou um menino lindo, vestido de policial militar, com a sua arma de brinquedo. Meus meninos brincam o dia inteiro com arma de brinquedo. Nerf, arma de brinquedo. Que hipocrisia os caras virem dizer que a arma de brinquedo vai fazer o menino virar violento, vai virar... Ninguém nunca brincou, na infância. Eles brincaram, mas são hipócritas de vir fazer esse discurso para a sociedade coitada que estão dentro das universidades, emprenhados pelo ouvido que eles vão mudar o mundo, eles assaltaram o país, roubaram tudo que a gente tinha na Petrobras e tem uns alienados que ainda acreditam que eles querem mudar o mundo. Acreditam ainda. E para finalizar, gente, já próximo do fim dessa nossa avaliação, eu queria dizer para vocês que é importante vocês ajudarem a defender o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Eu vou citar para vocês alguns pontos que nesses anos todos, oficial do Exército Brasileiro, fui oficial da Polícia Militar, fui agente da Polícia Federal com muito orgulho, vi meus colegas aqui hoje, delegado da Polícia Federal, no Congresso, oito anos na área de segurança pública. Esse é o pacote dos sonhos. Se não tiver a pressão de vocês, das ruas, das redes sociais, em cima dos parlamentares, não vai aprovar nenhum item desses aqui. Veja, legítima defesa do policial. Tem um monte de gente falando besteira que é legítima defesa do policial para incentivar grupos de extermínio, para a polícia começar a matar mais. Veja, o que diz o texto? O excesso que antes era punido da legítima defesa, ou seja, bandido correndo de fuzil atirando em você, o policial deu um tiro e pegou nas costas. Isso tem caso de condenação assim. Ué, houve excesso na legítima defesa do policial porque ele não esperou o bandido estar de frente com ele trocando tiro. É um absurdo. Ou trocou tiros com o carro. Quatro atirando o carro, quatro policiais têm 30, 40 tiros no carro. Houve excesso na legítima defesa e vamos punir os policiais que trocaram tiro com bandidos? Já aconteceu comigo e com vários policiais? Responder processo. Você vira o réu e o bandido passa a ser a vítima. Então, o projeto do ministro Sérgio Moro, ele regulamenta a questão do excesso, doloso e culposo, diminuindo ou criando isenção total de pena para o policial, principalmente em conflitos armados com o refém. E regulamenta também a questão do abate com o fuzil lá no Rio de Janeiro. a legítima defesa do pacote anticrime. Ele simplesmente regulamenta e deixa mais seguro o policial para enfrentar bandido nas ruas. Do jeito que estava caminhando, antes desse nosso governo, o policial, quando escutava um pedido de chamada de troca de tiros, ele dava um passinho para trás, esperava um tempinho, ia chegar lá, já tinha acabado a situação, porque ele vai morrer, ele vai deixar sua família desamparada, ele não vai ter proteção. Claro, tem casos de abuso, isso é normal, mas não dá para aceitar do jeito que estava caminhando. Ainda no pacote, o ministro Sérgio Moro, vou fazer uma leitura rápida. Leilão antecipado dos bens do tráfico. Eu, na minha delegacia, eu fui chefe da Delegacia de Repressão e Entorpecentes aqui do Estado inteiro de São Paulo da Polícia Federal. Foi época das prisões de Abadia, Beramar, Lau Quinchong, aqui da 25 de março, mas eu tinha bens, carros, aviões, apodrecendo no meu pátio, quando ia vender no final do processo, aquilo não servia para amar nada, era uma lata velha para jogar no lixo. Com esse projeto, nós vamos vender e ter dinheiro para comprar veículos, armas, instrumentos de investigação, reforçar o trabalho da polícia. Agora, tem um projeto que eu acho que eu, você e teu pai, da saída temporária, acabando com a saída temporária, nós três juntos. acho que agora está no pacote do Moro. É. O que é isso, gente? Na avaliação de direitos humanos, Suzane Richthofen que matou a mãe saindo no dia das mães da cadeia? Porra, porra, não tem, eu não vou falar um palavrão, estou ficando mais educado, estou tendo treinamento com o Príncipe e com o Eduardo, então não estou falando mais palavrão, estou num treinamento, mas, porra, o outro cara que jogou a, jogou a, a mulher, jogou a enteada pela janela aqui em São Paulo, saindo no dia das crianças. Não dá, aquilo é um assíntio, é um tapa na cara do cidadão brasileiro. Saída temporária tem que acabar, o cara tem que cumprir pena é pena. Outro pacote do Moro, progressão de regime para crime hediondo. Você está, cometeu um homicídio, matou alguém, um latrocínio, um assalto. Você vai ter progressão de regime com dois terços da pena? Bom, começa no fechado e fica no fechado até cumprir três quintos da pena, quer dizer, o cara vai até quase o final fechado na cadeia. E vários outros, líderes de facção vão para presídios de segurança máxima, banco de DNA, infiltração na lavagem de dinheiro, é um dos projetos mais inteligentes. O ministro Sérgio Moro fez um trabalho primoroso que vai se perder se a gente não entrar junto com ele. precisa estar na nossa agenda o pacote, porque a nossa família está nas ruas. E eu finalizo, Eduardo. Perigo iminente, perigo iminente, essa lei de abuso das autoridades. por que não é abuso de autoridade? Porque foram as autoridades do Congresso Nacional que abusaram da gente com essa lei. Essa lei é esdrúxula, essa lei é cheia de conceito aberto, ela é para constranger a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça Federal, a Justiça dos Estados que combate o crime organizado. Tem um monte de juiz botando preso na rua, porque senão, se ele não botar com o conceito aberto, que está a hora que subir para os conselhos nacionais que não é só juiz de carreira, pode ele perder o cargo dele e ele acabar preso no lugar do bandido? Então, essa lei de abuso de autoridades está no Supremo Tribunal, merece nosso ativismo pesado. O ministro Celso de Mello, desculpe, é o relator das duas adins, o presidente Bolsonaro vetou 18 itens, aquilo que tinha de pior, ele vetou. tiro certeiro do presidente Bolsonaro. Chegou no Congresso, derrubaram os 18 vetos e agora foi para o Supremo com o Madin. Precisa do nosso ativismo. E, para finalizar, por que que nesses seis primeiros meses baixou os índices de criminalidade? O pessoal diz, ah, eu li matérias da Folha, Estadão, de vários veículos. Você deve ter lido, não é? Foram de governos anteriores, o governo federal não tem nenhuma implicação implicação na política de segurança pública do dia a dia, Bolsonaro e o Moro comemorando e nós todos nas redes sociais. O que que repercutiu? Eles não fizeram uma avaliação. Voltou a ter autoridade no país, voltou a ter proteção da polícia para enfrentar o bandido nas ruas, voltou a ter presença do Estado nos bolsões de pessoas de alta criminalidade, onde não entrava mais polícia, porque a polícia estava retraída. Acabou com o diálogo cabuloso. Acabou com o diálogo cabuloso com o PCC e outras organizações, essa infiltração entre PT e PCC, já é bem conhecida de vocês, não é? Mas eu acho que a diminuição cabe a isso. A polícia está super fortalecida nas ruas. Muito orgulhoso de ver, ontem e ontem, nosso presidente aqui em São Paulo, numa formatura de sargentos da polícia militar, aplaudido de pé numa audiência pública. Com tudo o que estão fazendo contra ele na mídia, quando ele está em contato conosco, com a população, a gente sabe que aqueles índices de avaliação são que nem aquela pesquisa que o Haddad ganhava em todos os cenários. Quando eu ando na rua, eu não vejo essa pesquisa de rejeição. Vejam alguém que fala a verdade, que tem coragem de falar aquilo que outros não falavam. Claro, tem muitos pontos polêmicos que a gente vive no dia a dia com ele, nós que somos amigos, mas a gente está junto no começo e vai estar até o fim, porque é isso que a gente precisa. Queria deixar também para vocês o minuto merchandising que o Eduardo tem feito dos Facebooks, dos YouTubers. Conheçam depois o preparopolitico.online. É uma startup minha que eu criei. Estou dando aulas agora, já que eu estou ficando velhinho, o Felipe está assumindo o meu lugar, ensinando quem quer ser candidato a vereador e prefeito em curso de ensino à distância. Então, o merchandising está feito. Virei professor. Queria agradecer o pessoal de... Prefeito! 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 Curitiba espera a gente. Queria agradecer e terminar de uma maneira muito especial. eu vi o pessoal da Lava Jato ali que vieram de Curitiba. O acampamento está ali da Lava Jato. Você lembra, Eduardo? Quantas vezes nós fomos naquele gramado lá fora, participar com eles das manifestações, do impeachment. Quantas... É isso aí! República Curitiba, acampamento Lava Jato. É um prazer que vocês todos tenham vindo com a gente. O Eduardo foi um grande parceiro. a Flávia organizou junto com o Gustavo a vinda e todo esse pessoal. E a gente sabia que a gente ia trazer gente que gosta, que é conservador, que gosta da gente e que vai multiplicar. Eu acho... Eu acho que eu gostaria de finalizar com esse incentivo para que vocês continuem. Não acabou com a eleição do Jair. Ela continua. Nós não podemos nos dividir. Nós temos agora que se juntar. Aparar arestas. Tem aresta em todo lugar. mas nós somos os filhos do mesmo lugar. Os filhos quando começam a brigar dentro do mesmo lugar não acaba bem. Tenho certeza que eu e o Eduardo vi a entrevista do Eduardo ontem. Ele é muito ponderado. Eu tenho certeza que nós juntos vamos aparar arestas porque é o que vocês querem. Apoio ao presidente Bolsonaro de uma maneira que a gente possa ter estrutura para eleger uma pancada de prefeito e vereador conservador em todo o Brasil para ajudar na reeleição do nosso presidente Bolsonaro. Precisamos ter uma base conservadora forte ideologicamente alinhada. Eu sempre falei com a Bia não adianta eleger qualquer pessoa só botar no PSL porque é PSL ela tem que ter alinhamento ideológico. Por isso que eu tenho preparado esses cursos à distância. Alinhamento ideológico treinar capacitar para enfrentar os poderosos que eles vão enfrentar com mandato e com estrutura mas que na reeleição do nosso presidente Bolsonaro nós possamos ter São Paulo Rio Brasil entupido de gente falando a mesma língua. Mudar o país mudar o país com honestidade com integridade sem deixar de perder as nossas raízes que são vocês. Vocês elegeram o presidente Bolsonaro vocês são parte desse governo. Deus abençoe a todos vocês estou muito feliz por estar aqui hoje viva o presidente Bolsonaro viva nosso amigo Eduardo vida longa para todos nós muito obrigado. Obrigado vocês que eu fico com a vontade de ficar comentando aqui falando de assunto de segurança mas com certeza foram excelentes palavras né e se o TCU barrar a propaganda do anticrime a gente vai fazer de graça não é? e quem vive no mundo real aqui sofre com a criminalidade e a gente clama há muito tempo e não entende nem o porquê que essas medidas ainda não foram aprovadas. Eduardo a minha maior postagem de engajamento esse ano no Twitter foi uma postagem agradecendo o ministro do TCU que barrou o pacote anticrime porque na mídia tradicional estava indo devagar sofrendo horário ruim quando o ministro proibiu nós todos entramos em campo entrou o robô a tia Zona o Mavi o robô o francisco o caixa 2 o whatsapp e os robôs que somos nós fizemos o pacote para a mídia hoje o Brasil inteiro conhece porque o ministro nos ajudou quer melhor agência de publicidade que o ministro do TCU proibindo o pacote anticrime não proíba mais que nós multiplicamos mais francisco francisco que foi o cara na organização da cúpula conservadora em Foz do Guaçu e hoje em dia a gente está aqui vivendo esse Cipec obrigado francisco amém Amém.